A empresa deles foi furtada no meio da rua. Põe imagem pra mim aqui pra gente ver. A moto que eles usavam na empresa, pra fazer orçamentos de fretes e mudanças, ela tava estacionada na rua Mamoré, no bairro Mercês. Um ponto nobre aqui da cidade de Curitiba. Um ponto bastante conhecido também. A moto tava ali na rua porque eles estavam fazendo um orçamento. Mais uma vez, entraram numa casa pra conversar, vão fazer frete, mudança e tudo mais. O bandido chega, micha a moto, pega ali uma micha, leva embora como se fosse o dono, chega até de capacete, olha a cara de pau. Essa ação, gente, durou menos de 3 minutos e ficou o prejuízo pra trás. Por isso, a dica sempre é, não tem jeito. Use, tenha seguro, tenha proteção veicular, se garanta. Porque o bandido em 3 minutos pode levar o seu patrimônio. Em 3 minutos, tudo que você levou meses pra conquistar, a bandidagem vem e leva. E nessa região das Mercês, é absolutamente comum, porque não levanta suspeita, né? Ele chega, fica em cima da moto, você vai saber se é bandido ou se é alguém tentando ligar a moto? De maneira nenhuma. Não tem como você prever quem é, não tem como você saber. Mas aí era um bandido e... Se você chamar um chaveiro, acho que não dá... Ele não consegue fazer em 3 minutos o que o bandido faz, né? Surreal, inacreditável, mas são os bandidos especializados, prontos pra isso. Vêm e fazem e levam o patrimônio da gente. Olha lá. E vai embora de capacete, como se fosse o proprietário da moto. Inacreditável. A gente vê, Manu, e não acredita, não é? Fala a verdade. É muito rápido, né, Riva? É. Papum. E esse ainda levou muito tempo, 3 minutos, que normalmente é muito menos pra eles. Vamos lá? Vamos falar aqui de Curitiba mais uma vez, fazer aquele nosso...